Porque o Espírito Sagrado, nosso educador, foge da hipocrisia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retira-se quando chega à iniquidade. A sabedoria é um Espírito amigo, amigo dos homens, mas não deixa sem castigo as palavras do blasfemo. Porque Deus é testemunha dos seus íntimos sentimentos, observa o seu coração segundo a verdade e ouve as suas palavras. O Espírito do Senhor enche o universo. Ele que abrange todas as coisas sabe tudo o que se diz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos. Pelos caminhos eternos. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos. Pelos caminhos eternos. Senhor, vos conheceis o íntimo do meu ser. Sabais quando me sento e quando me levanto. De longe penetrais o meu pensamento. Vós me vedas quando caminho e quando descanso. Vós observais todos os meus passos. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos. Ainda a palavra me não chegou ao língua. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos. E já, Senhor, a conheceis perfeitamente. Por todos os lados me envolveis. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos. Prodigiosa ciência que não posso compreender. Tão sublime que eu não posso alcançar. Onde poderei ocultar-me ao vosso espírito Onde evitarei a vossa presença Se subir ao céu, vós lá estáis Se descer aos abismos, ali vos encontrais Conduzimos, Senhor, pelos caminhos eternos Pelos caminhos eternos Se voar nas asas da aurora Se habitar nos confins do oceano Mesmo ali a vossa mão me guiará E a vossa direita me sustentará Conduzimos, Senhor, pelos caminhos eternos Pelos caminhos eternos Aleluia 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 Meus caríssimos irmãos Celebrando hoje a memória de São Martinho de Turo O homem que tem um grande exemplo de vida cristã Era pagão, converteu-se Tornou-se um grande testemunho, exemplo de caridade para com os pobres Também teve uma experiência de vida monástica E depois foi chamado a ser bispo Bispo de grande valor, grande testemunho e amor Pela formação do clero O exemplo dos santos, sempre gosto de falar É para cada um de nós que somos cristãos batizados Um modelo e exemplo no seguimento do Senhor Na vida dos santos, muitas vezes nós confundimos Nós, muitas vezes, queremos utilizar o santo como um meio para pedir Não é que não devamos pedir a intercessão dos santos Que podem interceder por nós Mas muitas vezes esquecemos de também seguir o seu exemplo de vida No seguimento do Senhor Vale muito mais colocar em prática Na nossa vida cotidiana O testemunho, o exemplo dos santos Do que sempre pedir a sua intercessão Afinal de contas, também o Senhor escuta as nossas preces E nos concede muitas graças O Senhor só não nos consegue mais graças Porque muitas vezes não sabemos como pedir E porque muitas vezes também não é a sua vontade E também porque Não confiamos plenamente na ação da misericórdia de Deus Nós acabamos de ouvir nesse Evangelho Segundo São Lucas São três coisas que o Senhor nos chama a atenção hoje Para verificarem na nossa caminhada de vida cristã Primeiramente O Senhor fala sobre escândalo Depois o Senhor fala sobre o perdão E depois o Senhor fala sobre a fé Porque o Senhor nos alerta sobre o escândalo Na vida cotidiana Porque sabemos que todos nós como seres humanos Estamos tentados A cairmos em todos os momentos Mas também somos convidados A permanecermos firmes na vigilância Não ser escândalo Na caminhada de fé Dos pequenos Existem crentes que estão iniciando Um processo de conversão E muitas vezes Desanimam Por causa do mau testemunho De outros que já estão Há anos caminhando à frente Então O Senhor nos convida A estarmos atentos Para não Atrapalhar Ou ser Também uma pedra de tropeço Na caminhada daqueles Que estão iniciando Um caminho de fé Depois Tende cuidado Se o teu irmão Cometer uma ofensa Repreende-o Mas se ele se arrepender Perdoa-lhe O perdão Meus irmãos É Dentro do amor A essência da vida cristã Como pode eu ser um crente E não saber Ou não querer Perdoar o próximo Que se arrependeu Ou que mesmo não tenha arrependido Mas eu Em primeiro lugar Preciso Dar o perdão Do que adianta Aguardarmos O ódio O rancor Em nosso coração Assim Nós também Ofendemos a Deus Porque não estamos Cumprindo A essência Daquilo que é O cristianismo O amor Já nos diz São Paulo Naquela carta Belíssima Aos coríntios O amor É paciente É bondoso É compassivo E tantas outras qualidades Que São Paulo Vai dando Para o amor É claro que Falar de amor É muito bonito Colocar em prática Que é o negócio Mas Nada é impossível Para aqueles Que amam A Deus Verdadeiramente É o amor Que deve reger A nossa caminhada De fé É o amor Que deve reger A nossa fraternidade Porque que o mundo Hoje Está do jeito Que anda Com muito ódio Com muito rancor Olha as famílias A divisão Está faltando O essencial E depois Os apóstolos Disseram ao Senhor Aumenta a nossa fé E o Senhor Respondeu Se tivesse Fé Do tamanho De uma pequena Semente de mostarda Poderia dizer A esta planta Arranca-te daí E vai para o mar A fé Meus queridos Irmãos Muitas vezes Não depende De tamanho Há pessoas Que se preocupam Porque acredito Que tem Uma fé pouca Não importa Se a sua fé É pequena É média Ou grande O que importa É ter fé E fazer com que Esta fé Possa crescer Frutificar Mas eu tenho Que fazer A minha parte Eu necessito Fazer a minha parte Para que a minha fé Seja mais sólida Como é que eu quero Que a minha fé Seja Concreta Ou um pouco Maior Como eu gostaria Se eu Não procuro Colocar em prática Na minha vida Ou pelo menos Conhecer A minha própria fé E colocar em prática A partir das pequenas Coisas Os pequenos atos De comunhão Com Deus Os pequenos atos De caridade É assim Que a nossa fé Vai se fortalecendo O problema É que muitos Querem fé Mas Tem preguiça De rezar Tem preguiça De ir à missa Tem preguiça Ou muitas vezes Não há muito interesse Em ajudar A quem necessita Tem preguiça De procurar Conhecer A sua fé O catecismo Da santa igreja Tem preguiça De ler A sagrada escritura Como é que eu vou Fortalecer a minha fé Se eu Não tenho coragem Se eu não procuro Ânimo É preciso Termos Esta coragem Ou pelo menos Buscar Esse incentivo E onde vamos Encontrar O incentivo Para fortalecer A nossa caminhada De fé Primeiramente No convite Que o Senhor Nos faz Jesus é o nosso Primeiro exemplo E depois Maria Nossa Mãe E os Santos O exemplo Do santo De hoje São Martim É que a sua caridade Inflamou-se De certa forma De uma maneira Tão intensa Que por partir A sua capa Ao meio Para cobrir Um pobre Que estava Com frio Sonhou com Jesus E Jesus E Jesus Disse para ele Que ele tinha Feito algo De tão especial Ter dado A metade Do seu manto Para cobrir Pelo frio Muitas vezes Nós não imaginamos Que um pequeno Gesto De amor De caridade De piedade Para com aqueles Que mais necessitam Esquecemos Que Jesus Está presente Neles E é assim Que o Senhor Nos convida Ao exemplo São Martim De tantos outros Santos A também Enflamar O nosso coração De amor Por Cristo A partir Dos pequenos Gestos A partir Do nosso amor Para com os menores Que o Senhor Nos inspire Para podermos Fortalecer A nossa fé Abrirmos Ao perdão Aos irmãos E principalmente Aqueles que mais Nos ofendem Sabe de um exercício Que é muito interessante Se há alguém aqui Que existem pessoas Que você tem A dificuldade De perdoar Faça uma lista Coloque o nome Dessas pessoas Ou desta pessoa Se for uma Que você tem Maior dificuldade De perdoar E coloque-se Diante Do Senhor No Santíssimo Sacramento E peça A graça De aprender A perdoar Como o Senhor Quer que nós O perdoamos Estejamos Abertos A graça De Deus E ao seu amor Misericordioso Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Irmãos e irmãs, Na sua peregrinação na terra, o caminho da pátria celeste, os discípulos de Jesus estão sujeitos a mil tentações, escândalos, injúrias e falta de fé. Imploremos de Deus que nos faça avançar nos seus caminhos, dizendo, ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai do Céu, livre do mal a Santa Igreja, dê o arrependimento e o perdão aos que caíram, e os ajude a retomar uma nova vida, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pela Igreja, una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São Martinho, e a conduza às verdadeiras alegrias, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que o Filho de Deus dê aos que governam a terra capacidade para respeitarem a lei de Deus, amarem a justiça e defenderem a verdade, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que no mundo onde há tanta ciência humana, mas escasseia a sabedoria de Deus, todos procuremos a sabedoria do coração, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que nos países onde não se respeitam os mais débeis, e a maldade é aplaudida e recompensada, o Senhor suscite muitos profetas da sua Igreja, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que nas comunidades paroquiais da Diocese, a palavra de Jesus continue a ser a luz brilhante, que ilumine as consciências e a vida dos homens, oremos. Ouve-nos, Senhor. Deus, nosso Pai, que conheceis como ninguém até onde pode chegar à fragilidade humana, fazei que os nossos passos sigam sempre para vós, por Cristo nosso Senhor. Deus, Senhor. Amém. 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 Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja sede por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Santificais, Senhoras, estas ofertas, que alegremente vos oferecemos em honra de São Martim, e no meio das alegrias e provações, orientais sempre para vós a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Amém. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Amém. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Açada nas alturas, açada nas alturas. 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 Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Açada nas alturas, açada nas alturas. Açada nas alturas, açada nas alturas. Açada nas alturas. Açada nas alturas. Açada nas alturas, açada nas alturas. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Açada nas alturas, aço, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Venha a nós, o vosso Rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. O Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, O Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, O Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu creio que sois Cristo, Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo Que sois o Salvador do mundo Senhor, eu creio que sois Cristo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Eu creio, Senhor, que sois o Salvador Que sois o Salvador do mundo A toda hora bendirei o Senhor O seu louvor estará sempre na minha volta A minha alma floresce no Senhor Pois são e alegrem-se os humildes Senhor, eu creio que sois Cristo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo Que sois o Salvador do mundo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo Que sois o Salvador do mundo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo E ficareis radiantes O vosso rosto não se cobrirá de vergonha Este pobre clamor é o Senhor do ouvir Eu creio que sois o Salvador do mundo Eu creio que sois o Salvador do mundo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo Amém. Amém. Saborei vida, como o Senhor é bom, feliz o homem que nele se refugia. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo. Que sois o Salvador do mundo. Amém. 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 Dê-lhes o mandamento novo, diz o Senhor. Amo e vos ousa os outros, como eu vos amarei. Amo e vos ousa os outros, como eu vos amarei. Dê-lhes o mandamento novo, diz o Senhor. Amo e vos ousa os outros, como eu vos amarei. Amo e vos ousa os outros, como eu vos amarei. Amo e vos ousa os outros. Amo e vos ousa os outros, como eu vos amarei. Amo e vos ousa os outros, como eu vos amarei. Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Mardo, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado a todos que celebraram conosco esta Santa Eucaristia. Obrigado também àqueles que nos acompanharam por meio da canção nova e que tenha todos uma excelente tarde e um bom almoço. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. O Senhor vos acompanhe. O Senhor vos acompanhe.